Alô galera, tamo por aqui, carnaval, aí ó, direto na China, meu cunhado aí, ó, aqui, da África do Sul, piscina aqui Alô galera, tamo aqui de boa que tá João, eita João, vai se afogar menino, ô João Levante Olha quem tá aqui comigo, olha Vamos ver Bora galera Tocindo o carnaval, ó João Galera, daqui a pouco, olha quem tá aqui comigo, é João, você é meu chefe, né pai Come pouquinho ele Eu vou mostrar ele comendo a vocês, viu Você come o que, João? Você come o que? Já tá segurado, porra Olha, só luxando Eu vou mostrar ele, né pai? Sim Eu vou mostrar ele, né pai?